Vamos lá, criançada! Para a excursão, pegue aqui seus lanches, suas coças, que de ovoi... Ô, gente! Ah, o busão tá lá. Desculpe! Até eu esqueci onde eu deixei estacionado o meu busão. Mas, vamos lá, me solta, calango! Não segura as calças do tio, não, senão o tio vai ficar pelado. Deixa eu subir aqui. Ó, subi aqui no meu negócio. Aí... Fiquem cada um no seu cantinho, que já... Ah, vai agarrar seu pai. Vai lá, vai pra trás, moleque! Vamos lá pra trás! Solta o tio que o tio vai bater o ônibus, se continuar desse jeito. Olha lá, robôzinho! Olha lá, robô! O robô nem pegou o lanche! Todo distraído, né? Vai passar fome, depois não vai pedir a comida pro amigo, hein? Ó, tem um lanche sobrando ali, robô. Pega lá pra você. Ai, jogaram o lanche lá embaixo! Ó, dá tempo ainda, negada. Pegar o lanche. Quem perdeu o lanche? Vai lá buscar, vai! Olha! Para de jogar o lanche, suas criançadas! O povo vai ficar com fome, negada! Olha, caiu da escada o lanche. Meu Deus! Rapaz, na próxima esse robô... Ó, vai começar a andar, hein? Ó! Tá indo, negada! O buzão! Sai daí, negada! Isso, 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 isso! Ponto, ponto! Vamos lá, criançada! Olha, depois eu vou falar para a mãe de Léo e de quem tá em pé aí, viu? Porque se der algum acidente, vão falar o motorista que é imprudente, imprudente na cadeia. Vamos lá, negada! Ô, pior que parece que tá andando mesmo! Olha, tem criança caindo no meio do ônibus! Vai morrer, fi! Olha, o Jog tá parecendo o Homem-Aranha no primeiro filme, ó! Cuidado, fi! Vai se machucar! Vai se machucar, nego! Cuidado! Cuidado! Nossa, eu não consigo nem dirigir mais! Aí daí, tira esse lanche da minha cara, moleque! Um cheiro de peixe! Olha, os caras roubando o carro ali, ó! Achando que é GTA! Que isso, criançada! Pô, o outro fica raspando o saco no meu braço! Tá louco, aí sai fora, robô! Olha, ficou quase nenhum lanche, negada! Vocês vão ter que dividir! Olha lá, olha lá, o Jog, ó! Pera aí! Alguém, dirige o ônibus! Eu vou ajudar as crianças ali! Pra não irem pro conselho tutelar! Ô, menino! Sai desse carro, menino! Sai desse carro, menino! Caramba, mó demora isso aqui! Ó, mó difícil... Mó difícil de alcançar esse carro aí, véi! Mais fácil fazer... Ui! Vixe! Agora eu não tô alcançando nenhum nem outro, mano! É que tudo é esteira aqui, eu não sabia! Não, não! Para com isso, moleque! Caraca! Minha perninha não aguenta mais! Eu não consigo nem entrar no meu próprio ânimo! Meu Deus! Sai daí, robô! Para de rir de mim, moleque! Ô, mano de peste! Aê, não! Aê, voltou, menino! Olha! Mas tem mais ali! Nascis aí, dane-se! Última tentativa! Se não der certo, que se dane essas crianças aí! Tô chegando, hein! Olha, olha! Atiraram o Lula! Cheguei! Negada! Sai do... Sai do carro! Sai do carro! Ai! Ainda bem que o ônibus não dá pra frente, senão a gente tinha morrido, os moleques tinham morrido já! Aí, pronto! Eu vou sair daqui pra ninguém falar que fui eu que roubei! Vou voltar pro meu ônibus! Pronto! Olha, tem um clone que veio dirigindo o bagulho! Eita, moleque! Parabéns, hein! Ainda bem! Não, mentira do ônibus não! Olha! Meu Deus, que bagunça! E eu agradecimento ao Iago, o Primes, o Túlio, o Shiboru e todos os outros membros que apoiam o canal! Valeu! E fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!